Coque volumoso pra quem tem pouco cabelo. Vem comigo pro tutorial. Você vai precisar de um pente fino, de um spray fixador, eu escolhi esse da Italian que é maravilhoso, e algumas opções de xuxinhas. Você vai começar partindo seu cabelo ao meio, passando um pouquinho de spray fixador e penteando, deixando o cabelo bem alinhado e certinho na cabeça. A base pro nosso coque vai ser um rabo de cavalo, então faça ele o mais firme e mais preso na cabeça possível. Agora vamos pro segredo que vai deixar esse coque volumoso. Você vai jogar o cabelo pra frente e vai prender dessa forma aí que você tá vendo. O cabelo que ficou solto vai ser dividido em duas mechas, você torce um pouquinho e prende eles com uma liguinha pequena. Fazendo isso, você vai torcer novamente e encaixar no coque. Agora é só ajustar. Caso você sinta necessidade, pode vir com grampo, com spray, pra dar acabamento nesse coque. E tcharam! Olha esse resultado final, ele fica mais bagunçadinho assim mesmo, eu particularmente amo. Quero saber de você, gostou? E tcharam!